Música Ribeirão Shopping abre o 21º Festival de Teatro Infantil com a peça João e o Pé de Feijão no estacionamento do Centro de Compras. Música Noir Evangelista é o presidente do TPC, é o diretor do TPC. É o diretor, como é? É o Teatro Popular. De comédia. E aqui de Ribeirão Preto. Sim. E hoje a peça João e o Pé de Feijão. Sim. E a gente está muito feliz porque esse é um evento consagrado em Ribeirão Preto e sempre o Shopping, como é um grupo nacional, convida espetáculos de fora. E esse ano ele teve assim, nós ficamos muito orgulhosos de ser convidados para fazer essas produções com os nossos espetáculos profissionais. Esse espetáculo, João e o Pé de Feijão, e o espetáculo de amanhã, o Romão e Julinha, são do grupo TPC Rio de Janeiro, que tem a direção do meu filho, Noir Júnior. E depois nós vamos ter no dia Alice, no Pai das Maravilhas. Isso. O Verdunga, que é uma peça sobre o meio ambiente. O Deco. O Deco, é isso. Que aí é o boneco na peça, né? O Deco. O Deco. E depois a gente encerra com uma homenagem ao professor, que é Deu a Louca na escola. E é sempre um sucesso. E nesse vigésimo primeiro ano, parabéns para vocês. Tem que prestigiar o que é de Ribeirão. Muito bem. A gente quer, vamos tentar realmente provar que a gente tem qualidade aqui. São duas sessões, às 16h e às 20h. Isso, às 16h e às 20h. E é gratuito, um espaço extremamente confortável, né? Com essa refrigeração fresquinha aqui. Então é um lugar muito gostoso e agradável. O João, não é pra nada, não tem explica, porque eu não fiz uma coisa dessas. E não me responda. Apesar de tudo, eu tive a educação. Não tem se ver das coisas. Mas por que você tem isso? Porque eu acho que eu quero, porque eu fome. Amanda, o que que tá acontecendo na peça? Você tá gostando? Tô. O que que aconteceu com o João? O João, ele era rico, bem rico. Aí ele trocou uma coisa que era uma vaca, né? Aí a mãe dele começou a brigar, aí a mãe dele ficou triste e tinha confiado nele e entrou dentro da casa dele. Ai, que beleza isso. Então continua assistindo. E vindo aqui ao Ribeirão Shopping, pelo estacionamento VIP, você vai encontrar uma linda exposição de orquídeas. A delicada ambientação da primavera do Ribeirão Shopping ganha novas cores com essa exposição. Ela reúne plantas de diferentes famílias de orquídeas, entre espécies e híbridos. Entre os destaques estão exemplares vistosos dos gêneros Catleia e Bendrobrium. E também singelos vasos e ornamentos com o tipo Wanda. O evento é promovido em parceria com o Orquidário Santa Tereza e a Complemento Locações. Estará aberta a visitação até o dia 31 de outubro. E você poderá levar os vasos que gostar, porque eles estão sendo comercializados. A exposição vai até o dia 31 de outubro, no piso em frente ao elevador social. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto